Um pedacinho da Holanda, agora em Porto Alegre. Esse é o Zandan, que logo na entrada você é decepcionado por uma bela holandesa que te entregará o passaporte à sua consumação. O Zandan fica localizado no Shopping Boulevard, o assador, bem ao lado do aeroporto e conta com esse espaço lindíssimo, todo temático, inclusive com uma área pet friend. Nossa escolha foi a experiência do filé mignon ao fogo norte. Um delicioso filé mignon coberto de queijo holandês flambado na sua frente e ainda com bacon, azeitonas e tomate seco. Uma verdadeira homenagem aos povos do norte da Holanda, descendentes de vikings que sempre usaram fogo como aliado. Essa experiência ainda conta como entrar numa deliciosa salada Caesar e o famoso bitterballen, um bolinho de carne holandês. Ah, e você pode repetir tudo por ainda duas horas, mas te garantimos que vem tanta comida que você nem vai conseguir. Com acompanhamentos vem o purê, batata frita, arroz, farofa e ainda mais uma salada. E para finalizar essa experiência ainda você vai se deliciar com uma torta de maçã e uma bola de sorvete. O Zandan ainda conta com barco fiquem para os pequenos se divertirem. E na saída ainda você vai poder aproveitar uma lojinha repleta de produtos diretamente da Holanda para você levar para sua casa. O restaurante é tão completo que ainda conta com uma bela área externa, estacionamento e uma vista para as subidas e descidas dos eventos. Leia a legenda e saiba mais detalhes dessa experiência.